Tribunal de Justiça entrega cartório de tabelionato em Vila Rica. TJGO entrega reforma no Fórum de Minasul. Projeto Justiça Móvel se torna referência em Goiás. Em nossos estúdios vamos receber o secretário de gestão estratégica do TJGO, Leonardo Rodrigues de Carvalho. Ele vai falar sobre os principais trabalhos realizados nessa gestão. O Agenda Judiciária está no ar. O Agenda Judiciária está no ar. Vila Rica. Acompanhe. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Neitelles de Paula, inaugurou o cartório de tabelionato do Distrito Judiciário de Vila Rica, situada na divisa de Nerópolis. Esta é a primeira unidade a ser instalada na região. E mais uma implantada na gestão do presidente, que se diz satisfeito com o trabalho realizado no BN 2013-2015. Considero uma honra, uma alegria, uma benção pessoal muito grande ter tido o privilégio de ser eleito pelos colegas e ter esse período. Então, estou contente. O diretor do Foro de Goiânia, o juiz Átila Naves Amaral, também esteve presente no evento, já que o distrito é vinculado à comarca da capital. Para ele, a obra vai possibilitar mais comodidade à população do município. Vai atender uma comunidade, vai prestar um serviço relevante para as pessoas que aqui residem e resgata também um débito que o judiciário tinha com essa população, com esse povoado já há mais de 10 anos, que era trazer o tabelionato e aqui instalar. As pessoas, quando têm necessidade de fazer o casamento, o registro do filho, ou se tem que deslocar ou a Nerópolis ou a Goiânia. Agora, vão poder fazer aqui, não só os que moram no povoado, mas também aqueles que moram na zona rural. O cartório vai oferecer serviços de tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais. A tabeliã interina será servidora aposentada do Tribunal Regional Eleitoral, Mara Rocha da Costa Rasse. Aqui é um cartório de notas, serão feitas escrituras, procurações, e também de registro civil, registro de nascimento, casamentos, óbitos. Então, é isso que a gente vai oferecer a essa comunidade aqui. Além de reconhecimento de firmas, de xerox, de todos esses atos ligados ao tabelionato. Vila Rica possui cerca de 500 habitantes e nunca teve um cartório. A inauguração da unidade traz esperança a quem, assim como seu Rivaldo, mora no local há 42 anos. Vários moradores aqui precisam de uma legalização de documentação, de tudo, e essa força que vocês trouxeram para nós vai ser um primeiro começo, uma esperança muito que nós estamos esperando há muitos anos. O D-Judiciário inicia a modernização da segurança e monitoramento com tecnologia avançada. Em breve, todas as comarcas serão contempladas com o projeto. É dessa moderna central de segurança e video-monitoramento do Tribunal de Justiça que serão acompanhados cada passo de usuários e servidores do Judiciário Goiano em todas as comarcas do Estado, por meio de câmeras de alta definição. As câmeras que tínhamos eram em número insuficientes e com a qualidade que deixava muito a desejar. Então, o que está sendo implantado hoje é um sistema moderno onde você faz com perfeição o reconhecimento e é um passo importante na segurança. Tem outras medidas de segurança que estão sendo perseguidas e com certeza serão alcançadas nos próximos anos. Com relação a video-monitoramento, graças a Deus, missão cumprida. O início do processo de inovação de segurança do Judiciário contará com 117 câmeras no TJGO e do Fórum de Goiânia. Na comarca de Valparaíso, serão 34 equipamentos. Nesses locais, as câmeras já estão operando e as imagens são todas acompanhadas por servidores na central. O vice-presidente Carlos Escher representou o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás durante a solenidade. Para ele, este avanço do Poder Judiciário demonstra preocupação com toda a sociedade. As câmeras vão funcionar nas áreas internas e externas dos prédios. A presidência do Tribunal de Justiça tem tido durante todo esse tempo reclamação com relação à segurança dos magistrados, dos servidores e até dos usuários que frequentam os prédios do Tribunal de Justiça do Fórum. E com isso resolveu investir com essa central de segurança e monitoramento com a instalação dessas centenas de câmeras nos corredores, em todos os prédios, tanto aqui da capital quanto do interior, naquelas cidades mais necessitadas de segurança. E com isso o Tribunal está dando mais um passo na modernização e na segurança de todos que aqui utilizam as dependências do Tribunal e do Fórum. Na segunda fase do projeto, em janeiro de 2015, a comarca de Anápolis será contemplada com 27 câmeras, Lusiana com 32 e Cidade Ocidental com 18 equipamentos. O diferencial do sistema é que as imagens são captadas em alta resolução. E no próximo bloco tem o quadro Justiça em Foco. E começa agora o quadro Justiça em Foco. No Justiça em Foco dessa semana recebemos o doutor Leonardo Rodrigues de Carvalho, que é secretário de gestão estratégica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Doutor Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, vamos falar sobre as metas alcançadas, foram muitas, né? Principalmente nesses dois anos de gestão. Sim, nesses dois anos de gestão, com o plano de metas que foi formulado no início de 2013, felizmente nós tivemos bons resultados, né? Nós conseguimos alcançar vários dos nossos objetivos e já em outubro a gente tem uma mensuração de mais de 80% do cumprimento de todas as metas que foram propostas. O planejamento é feito para os dois anos de gestão ou tem um planejamento anual também? Bom, é bom explicar isso. O planejamento estratégico, na verdade, ele é formatado para cinco anos. A primeira formatação que o CNJ estipulou foi de cinco anos. Então, em 2009, foi formatado o primeiro planejamento estratégico que tem perpassado por gestões. A cada gestão, o que acontece é que se formula um novo plano de metas para readequar rumos, readequar resultados a serem alcançados. Então, a cada dois anos, formula-se um novo plano de metas. Então, na atual gestão, em 2013, nós, com as orientações do desembargador presidente, o desembargador Neitelles, reformulamos também algumas das metas. A gente continuou perseguindo aquelas que o CNJ nos coloca como metas prioritárias. Hoje, eles já chamam de metas de medição continuada. E além daquelas que dão mais o enfoque do que o presidente queria alcançar. Tem como prioridade. Tem como prioridade. Então, em 2013, nós fizemos essa reformulação. Continuamos perseguindo o julgamento de mais ações do que as distribuídas. Continuamos perseguindo reduzir a taxa de congestionamento do judiciário. E, felizmente, nós temos bons resultados para apresentar. Então, ao final da gestão, o desembargador Neitelles apresentará o relatório de gestão dele. E os resultados, já em outubro, já são bastante positivos. Então, Leonardo, quais foram as principais ações para que esses objetivos, esses resultados fossem alcançados? Foram várias ações. Dentre as principais, eu penso que os trabalhos da conciliação foram muito importantes. Porque, de fato, eles, na composição de conflitos de uma maneira mais consensual, mais dialogada, eles conseguem reduzir a nossa taxa de congestionamento. Eles conseguem que não ingresse em novos casos. Isso foi bastante positivo. O programa Acelerar também foi outra novidade da gestão. Uma ferramenta. Uma ferramenta nova. Onde nós temos trabalhos brilhantes de magistrados que atuaram na área de previdenciário, DPVAT, revisionais. E o doutor Carlos Magno, particularmente, na especialidade que ele se propôs a atuar, que foi de executivo fiscal, também fez um bom trabalho, na medida que ele conseguiu conversar com as prefeituras municipais e reduzir a quantidade de ingresso, propor que só ingresse em determinados valores, o que tem paulatinamente reduzido o nosso ingresso de novos processos e reduzido a nossa taxa de congestionamento. E como é que esse desafio, essa responsabilidade de a cada ano ter que melhorar, né? Porque tudo é comparado ao ano anterior, né? Isso, isso. Então, isso nunca para de crescer. O trabalho tem que sempre melhorar, né? É. A nossa taxa de ingresso, ela vai sempre aumentando, né? Então, o desafio realmente é constante. Mas a gente vai chegar a um ponto em que a gente vai chegar no limite. Hoje, a gente percebe, assim, que há um esforço muito grande de magistrados e servidores para conseguirem cumprir o que é estipulado pelo CNJ e o que foi estipulado também no nosso plano de metas. Então, assim, a gente tem que enaltecer mesmo o trabalho deles. É um trabalho difícil, trabalho árduo, que tem que ser reconhecido e que a gente ainda não chegou no nosso limite. A gente sabe que a gente vai chegar num ponto que a gente não vai conseguir mais. Tem que manter, né? Vai manter. Mas hoje a gente consegue julgar mais processos do que entra. Em outubro a gente registrou que já tinham 108% de processos julgados, ou seja, entraram quantidade X e a gente conseguiu julgar quantidade X mais... Aquele estoque, né? Parcela de estoque. Aí, com isso, a nossa taxa de congestionamento tem reduzido. Hoje ela já está num percentual de 61%. O que foi estipulado no início da gestão era 62%. O que confirma que a gente conseguiu superar essa meta. Certo. E isso é bastante positivo. Para a gente finalizar, qual foi o grande destaque da Secretaria de Gestão Estratégica nesses dois anos? Bom, da Secretaria de Gestão Estratégica, eu penso que o grande destaque foi a realização do Fórum de Planejamento. A gente conseguiu, com alguns encontros, de uma maneira inovadora, que até então não tinha sido feita, reunir magistrados e servidores no mesmo ambiente para que eles pudessem conversar, dialogar, trocar experiências, ver as principais dificuldades, para que eles enxergassem a realidade do Poder Judiciário e, a partir dela, eles pudessem propor, sugerir novas iniciativas, melhorias, para a gente tentar, em consenso, construir um caminho melhor. E eu penso que todos os encontros foram muito produtivos. A aceitação foi boa do pessoal? Apesar de a gente não ter condições de reunir todos os magistrados e todos os servidores, a gente conseguiu uma representação de diretores de foro e de servidores ligados à parte de gestão de pessoas das comarcas. E essas pessoas trabalharam conosco e, assim, eu penso que foi muito positivo. Elas nos deram resultados maiores do que a gente esperava. E a gente está com tudo pronto para passar, para entregar para a próxima gestão. Várias propostas de iniciativas serão entregues e aí cabe a próxima gestão dar continuidade, adequá-las, fazer aquilo que ela entender melhor. Tá certo. Dr. Leonardo, obrigada pela participação. Que parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Tá certo. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até a próxima. O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Neyteles de Paula, recebeu membros representantes das empresas Vivo, Claro, Embratel e Itaú. Eles apresentaram os termos de adesão às práticas de citação eletrônica centralizada e arquivamento centralizado de atos constitutivos, como previstas nos provimentos 16-2014 e 31-2014 da Corregidoria Geral da Justiça. A iniciativa é do coordenador das ações bancárias do Projeto Acelerar, Juiz Eduardo Pérez. As empresas foram as primeiras a aderir às práticas, que geram não só economia, como também qualidade de vida às partes, servidores e magistrados, além da diminuição do impacto ambiental. Confira agora algumas decisões importantes tomadas pelo Judiciário Goiano nos últimos dias. Prefeitura de Morrinhos deverá custear aparelho e tratamento em São Paulo para criança. O município de Morrinhos terá de fornecer tratamento que inclui colocação de órtese para tratar deformidade no crânio de uma menina que sofre de plagiocefalia. A única clínica que realiza os procedimentos está localizada em São Paulo e, portanto, além de custear o aparelho, a Prefeitura deverá arcar com as passagens aéreas à capital paulista, onde serão feitos os ajustes e consultas quinzenais. A decisão monocrática é da desembagadora Beatriz Figueiredo Franco. Servidora municipal, sobrinha de vereador, terá de ser exonerada. Uma servidora comissionada da Prefeitura de Caiapônia deverá ser exonerada em razão de nepotismo. Ela é sobrinha de um vereador da cidade e, por causa disso, o desembargador Carlos Alberto França, em decisão monocrática, constatou violação aos princípios da moralidade e impessoalidade no serviço público. Postos de combustíveis de Goianésia não poderão alinhar preços. Postos de combustíveis de Goianésia não poderão praticar preços alinhados de forma combinada ou não. A decisão é do juiz da 1ª Vara Cível Infância e Juventude Família e Sucessões, André Reis Lacerda, que deferiu antecipação de tutela devido à suspeita de formação de cartel entre as empresas. E no próximo bloco, o projeto Justiça Móvel já se tornou referência em Goiás. Voltamos já! Confira agora quem são os juízes do Tribunal de Justiça de Estado de Goiás que fazem aniversário nos próximos dias. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás entrega a reforma do Fórum de Minasul. Confira! A intenção é fornecer maior conforto e segurança aos magistrados da localidade. Com um custo de mais de R$ 727 mil, o Fórum de Minasul teve o telhado substituído e recebeu pintura geral. No Tribunal do Júri, novos aparelhos de ar-condicionado. Além da revisão das instalações elétricas e hidráulicas, também foi ampliado o sistema de segurança e paisagismo e a cobertura do estacionamento. Durante a inauguração, o desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Neitelles de Paula, destacou que os serviços de reforma vão melhorar ainda mais o trabalho dos servidores e o atendimento aos usuários. Evidentemente, aí é conforto, melhores condições de trabalho, uma fluidez maior de todos os assuntos, na medida em que se aprimora o espaço físico, e também isso de alguma forma há de incentivar os servidores e melhor servir a comunidade e não somente a classe dos advogados, mas a toda a comunidade. Todo o trabalho foi concluído em 150 dias. Para a diretora do Fórum de Minasul, a parte estrutural e física de uma repartição pública constitui um dos aspectos essenciais para a entrega de um serviço público de eficiência. Realmente o uso do prédio já estava demandando uma reforma, a gente já tinha o telhado, estava com muito problema, nós tivemos um problema hidráulico aqui muito sério e tudo. Isso aí tudo atrapalha no bom andamento do trabalho, né? Porque muitas vezes chovia e nós tínhamos que, às vezes, parar o serviço, começava a goterar dentro do fórum, já aconteceu muitas vezes de danificar, começar a danificar processos e tudo. E era uma demanda antiga e, graças a Deus, agora na gestão do desembargador Neyteles, nós fomos agraciados com a reforma do prédio, que ficou realmente a contento aí do que estava sendo requerido. A população de Minasul agradece, foi uma obra que veio em boa hora. O projeto Justiça Móvel de Trânsito já soluciona 85% dos atendimentos realizados. O programa se tornou referência em Goiás. Acompanhe. Com o trânsito cada vez mais caótico, os acidentes se tornam cada vez mais inevitáveis. Felizmente, um projeto vem tentando amenizar essa situação. Com viaturas a postos no setor leste universitário, Justiça Móvel está pronto para atender aos chamados. Justiça Móvel de Trânsito, Kese, boa tarde. Secretários e agentes de trânsito ficam à espera nesta sala, localizada na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás. Criado pelo Tribunal de Justiça, a intenção do projeto, que tem parceria com a Agência Municipal de Trânsito, é solucionar os conflitos que surgem com o acidente. Para isso, é necessário que um dos envolvidos solicite Justiça Móvel e que não haja vítimas na colisão. A competência do agente de trânsito no atendimento ao acidente de trânsito, a gente basicamente proporciona segurança para esse atendimento. Informa as partes envolvidas das situações de trânsito, que muitas vezes gera alguma dúvida para os envolvidos. E também proporcionar segurança para a equipe que está desenvolvendo aquele trabalho. Vale ressaltar que muitas pessoas não sabem como se portar ante um acidente de trânsito. Quando a gente tem acidente de trânsito só com danos materiais, só os veículos realmente envolvidos, as pessoas podem proporcionar uma segurança para o local, tirando os veículos da via, ou se impossível for retirar os veículos da via, sinalizarem de forma segura, usando triângulo, aqueles acessórios obrigatórios do veículo. Assim que a equipe do Justiça Móvel chega ao local, é realizado um boletim de ocorrência. E ali mesmo, o conciliador já tenta um acordo entre as partes envolvidas. O projeto existe há 14 anos e cobre todos os bairros de Goiânia. Durante esse tempo, foram mais de 61 mil atendimentos. Destes, mais de 51 mil resultaram em acordo, o que representa 85% dos casos. Só no mês de novembro foram 423 atendimentos e 360 acordos. Nós vamos ao local do acidente no momento flagrancial, no momento em que a pessoa está fragilizada, o seu bem material foi envolvido ali no acidente de trânsito. E a instituição, o Tribunal de Justiça, está presente justamente com o objetivo de evitar o surgimento de novas demandas que possam vir a chegar à sua instituição. E para a população, representa a resposta rápida, gratuita e eficaz, e o que é melhor, pela via conciliatória. Cerca de 25 servidores trabalham diariamente no projeto. Oito equipes se revezam nas quatro vans de atendimento. O serviço está disponível de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. E fica por aqui mais uma edição do Agenda Judiciária. Uma ótima semana para você e a gente se vê no próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus